Já estamos de volta, chegou aquele momento na semana que eu amo, eu já tô aqui com a Tânia Santos, obrigada mais uma vez, viu Tânia? Tamo junto. E o sorriso dela quando tá assim é porque ela tá maquinando botar você pra mexer aí em casa, botar o seu corpo pra mandar embora o sedentarismo e se prepara aí, não vou falar muito não, porque eu quero que comece agora comigo, com você, o Acerto e o Passo. Olá pessoal, bom, hoje a gente começa com um aquecimento breve e nesse aquecimento que nós vamos fazer, vocês podem repeti-lo de duas a três vezes, o bloquinho de 20 segundos e depois a gente já vai pro treino, porque já, vocês já não são mais sedentários, né? Isso aí já foi a coisa do passado. Então bora lá? Tornozelo direito, pode deixar aqui a frente mesmo e vai fazendo a rotação, pode fazer dez segundinhos pra fora e dez pra dentro, só pra dar aquecidinha que depois a gente vai pro skip. Vai girando pro outro lado, vai alternando, aquecendo. E aí a gente vai trocar. Gira bem, deixa a pontinha do pé lá no chão e faz a rotação. Vai alternando pro lado, pro outro. Só pra aquecer. Tranquilo? E aí a gente vai pro nosso skip, ó. Percebam que a minha ponta do pé fica no chão. E eu já aproveito pra cadenciar os braços, braços na lateral do seu corpo, sem cruzar. E aí eu vou fazendo o trabalho, ó. Mexendo. Tornozelo, joelho, quadril, braço. E aí eu vou pro meu skip alto, né? Eu já começo a descolar a minha pontinha do pé do chão. Aí já começa a ficar um pouquinho mais ofegante. Pra alguns, outros não. Ventila pelo nariz, solta o ar pela boca. Boa! Galera, esse movimento que a gente vai fazer, ó. Ok? Joelho estendido, pé à frente. Esse aquecimento dá pra gente usar quando você sair pra correr na rua. Ok? Aí você faz aí uns 10 minutinhos de aquecimento. Cadenciando sempre os braços. E o coração começa a trabalhar um pouquinho mais forte. Galera, recuperação sempre ativa. Esse aquecimento vocês podem fazer umas 3 vezes. O bloquinho repetindo. E aí você já tá preparado pra corrida. E agora a gente vai pro nosso treino. Hoje é treino. Ok? 50 segundos. Correndo no lugar. E aí a gente tem um intervalinho, que é uma recuperação ativa de 30 segundos. Ok? Cada um no seu limite. Buscando e desafiando o seu corpo. Ok? Respira. Começa pequenininho. No skip mesmo. Ai, agora é hora, hein? Eu vou começar tirando os pés do chão. E aí, galera? Vocês vão ouvir o seu corpo. Já vou começar. O tempo é curto? Então já vou acelerar um pouquinho mais. Lembrando que hoje tem cuca. Então a gente tem que correr bastante. E eu tô correndo lá pra receita. Respira. Cresce. Postura. Abdômen contraído. Sobe o joelho. Se não aguentar, volta lá pro começo, ok? Tá acabando. Recuperação ativa. Pode marchar no lugar. Ou pode fazer o skip baixo. Aqui é a recuperação. Sempre em movimento. Um já foi, ok? Bora lá. Recupera. Pode subir. Bora lá, galera. Lembrando que sempre vai ser menos um. Então foca. Cresce. Joelho lá em cima. Não deixa a cadência cair. Bora, bora. Gente, isso cansa. 20 segundinhos pra essa rata. Tá acabando. Esse bloquinho é o segundo. Vem comigo, não me abandona não. Não me deixe só. 3, 2, 1. Volta pro skip baixo. Respira. Ventila pelo nariz. Solta o ar pela boca. Já foram dois blocos. Recupera. Daqui um pouquinho a gente começa a crescer. Bora lá. Vai crescendo. Ei. Tá com a garganta seca? Só molha. Eu espero vocês. Mais 50 segundos. Ventila. E se puder, sobe mais. Lembra que eu falei que hoje era treino? Acabou a brincadeira. Bora, galera. Não tá fácil. Mas ninguém falou que seria. Bora lá. 15 segundinhos. 15 segundinhos. Bem. 5, 4, 3, 2, 1. Volta no skip. Skip baixo. Ou trota. Ok? Dá um trotezinho, ó. Pequenininho. Se ainda assim tiver cansativo, faz o skip baixo. Ok? Só não para. Ei. 3, 2, 1. Cresce. Ventila. Ventilando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. E eu quero ver as interações, galera. Agora, dos grandes, né? Porque a criançada, eu sei que arrebenta. E os altinhos. Bora lá, gente. Respirando. E soltando o ar pela boca. Galera. Bora lá. Minutos finais. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pequenininho. Ei. Movimenta-se. Movimenta-se. Mexa-se. Respira. Solta o ar. Inspira. E solta. Você que está aí em casa, dá umas caminhadinhas pela sala. Ou pelo quintal, onde você estiver. Para o seu corpo desacelerando. Nunca pare de uma vez. Ok? Vai desacelerando. Não é, Teru? O fôlego ficou faltando aí agora, nesse minuto. Tudo por uma boa cuca. Não. Agora, eu acho que eu aprendi o nome. É Rivel Kuchen. Rivel. Rivel. Kuchen. Kuchen. Vocês vão aprender também, porque o argentino vai trazer aqui essa receita de família. E você que já se mexeu aí, já está liberado para comer um pedacinho dessa delícia. Sim. Joga aí, Tânia, uma interação. Vamos ver uma interação. Olha aí. A Sandra Oliveira mandou o Tiago acertando o passo. Olha que gracinha. Olha o Tiago. Tiago chama mamãe. Chama mamãe, chama o papai. Lá de Fortaleza. Agora, o João Vitor, lá de Salvador, na Bahia. Ah, gracinhas. Agora, essas mamães que estão mandando vovós, titias, quero ver vocês fazendo junto também. Não pode perder oportunidade, não é? E aqui em São Paulo está chovendo hoje, aqui na região Jacareí está chovendo. Então, o acerto e o passo está perfeito para... Coupe redondinho dentro do nosso clima de hoje. Do nosso tempo. Obrigada, Tânia, mais uma vez. Eu te agradeço. Ela volta aqui com a gente na quinta. E no próximo bloco, a gente acompanha aqui o pastor Carlos Campitelli, dominando a cozinha do Vida e Saúde, ensinando essa receita de Rivel Kuchen. A cuca nossa, só que de uma maneira muito mais pessoal. Receita de família para você fazer aí na sua casa. Não baba não, que a gente já volta com essa receita para você aí. E aí